salve salve galera aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World The Game bora jogar bora continuar aqui então galera vamos pegar tem dois eventos para a gente fazer ali que eu já deixei no esquema e a gente tem o evento de batalha do Velociraptor para a gente conseguir o Velociraptor para botar o plano Indominus Rex em ação né que é o desejável desejado a galera a gente conseguiu dar um up aqui a nossa grana né deixa eu pegar esse bicho aqui porque eu consegui dar um up principalmente por causa daquele lance que eu falei para você da Ostra Focasauro a gente tem dois dessa maravilha aqui ó que ela dá 11 mil né por cada 12 horas e aí eu coloquei esse negócio aqui que faz vezes 10 coloquei esse outro aqui essa outra bombona aqui faz mais dois quer dizer 11 vezes 2 dá 120 mil a cada 20 a cada 12 horas então em um dia ela chega a dar 200 e pouco ali que é o valor que tá dando ali você entendeu só essa peça aqui esse negócio aqui eu não deixo passar dois dias então vocês não vão ver o valor de dois dias ele dificilmente porque o vídeo faz quase todo dia então eu não vou ver o valor de um mas enfim vocês entenderam né aqui a gente pode até por aqui ó dar o se der o luxo de pouco tá bom não mais cinquentinha mas mais cinquentinha tá bom não pode dar tudo também a gente pode fazer muita comida agora muita comida agora mas a gente não vai fazer tudo porque a gente tem evento para participar né então vamos ver aqui ó outro bicho que eu queria mostrar para vocês isso aqui que eu ganhei no evento foi um evento que eu tive que fazer urgente porque quando eu fui quando eu entrei tava acabando eu falei nossa não vai dar nem para gravar mano e aí não deu para gravar mas eu vou mostrar para vocês eles não perdem nada aqui ó que bonitão o dilo galera de lão fora de lá ó que bonito é o dilo de lofossauro bonitão ganhei ele no evento tá quase completando todos os raros super raros aqui ó nossa a gente tem muitos cara eu vou agora tá falando para mim dar uma organizada aqui eu tô demorando para organizar porque ó cada pedaço desse negócio aqui é 107 mil velho e a gente precisa para os eventos então fica naquela compro o terreno ou faço o evento né então daquele jeito vamos colocar aqui abrir nosso pacotinho do dia esse aqui é do dia uma fonte fonte luminosa tá bom agora dessa vez eu tô com 3.200 vip eu não vou gastar eu vou juntar até 10 vamos comprar o pacotinho mais boladão de 10 a gente vê o que vem dentro né porque a gente só comprou de 5 até agora e os eventos estão aqui ó mostro do pântano aqui ó carnificina carnívora que é só carnívora esse darwinoptero é um evento que você é de ranking entendeu de ranking então eu nem participei mas apesar que tá todo mundo com 20 não tem uma galera já com outros troféus ali ó eu nem participei porque eu sei que o nosso dinossauro não aguenta galera nossos dinossauro estão fraco ainda e tem um evento do velociraptor então a gente vai demorar um pouquinho para fazer isso aí na verdade a gente não vai fazer né porque não dá nossos dinossauro estão fracos a gente tem um processo de evolução do nosso leva muito baixo leva muito baixo é outra coisa que eu vou fazer também agradecer vocês as dicas que vocês deram né vocês falaram para mim para em qual investir mas eu acho que eu não tenho ainda acho que eu não tenho os bichos que vocês falaram para investir pelo menos o piteiro e o e o herbívoro não tenho ainda então a gente vai investir no que tem e aqui tem uma missão parada que a gente está na missão travada aqui que é tenha três o level 40 a gente tem o tricerático já né a gente tem esse queridão aqui ó de pro caos e eu tô fazendo o nosso queridão aqui ó o tá rápido tem processo de fazer o tá rápido subir esses dois malandrão aqui depois tem que subir mais dois né por isso que eu não tô gastando essa grana para fazer essa missão logo para destravar isso aí agora o país malandro aqui a gente vai ter o tá rápido leva 40 e se eu tá rápido eu vou guardar ele não vou fazer nada com ele ainda mas mais pra frente a gente vai juntar ele aí vai juntar sim vamos ver isso aqui porque eu quero o herbívoro o herbívoro é a grande cereja do bolo desse jogo galera entendeu é o dinossauro que eu quero eu sei que a única coisa que me força a não conseguir esse dinossauro é vai até o level 20 eu vou precisar de mais dois o tá rápido é mas eu vou deixar chocando lá e o tá rápido deixa ele chocando lá a gente vai fazer mais outro level 11 juntar os dois e fazer o level 21 eu vou ler até 30 e juntar com o outro e pronto faz a missão aqui dos champs aqui ó o clô ele tá pedindo aqui ó 3 de 40 esse daqui vai ser parte daqueles que eu vou começar a deixar é guardado eu fui muito burro eu em vez de completar a missão para depois evoluir fazer o nosso alangasauro eu fiz o alangasauro depois fui lá ver a missão falei nossa que falha né tinha que ter feito a missão antes aí depois eu mudava o alangasauro mas tá bom tá tudo chegado a gente vai ter que como eu falei pra vocês eu quero ter todos os dinossauros todos os mais forte todos eles no level 40 né então bora para os eventos galera são três hoje vamos subir aquático primeiro vai pegar aqui ó outro canta outro canta é é é é perde para o é 10 e destos só que ele outro canto é muito forte então a gente vai levar ele de qualquer forma porque mesmo que ele não ganhe ele aguenta porrada e consegue dar o bônus eu acho que não é bom levar esse aqui não levar dois outro canto e a gente leva só esse bichão aqui ó certo outro canto ele é contra mas mesmo assim ele quando tem bastante energia ele aguenta a gente pode juntar os dois né mas esses bichos assim lendário vip exclusivo são caro para crescer para subir o level velho do céu falar 300 de ataque então ele demora para ganhar da gente a gente pode ir dando bônus para o próximo vir detonar tá tranquilo destos olha que feio bicho nossa nossa esse bicho existe será velho não dá bônus não dá bônus porque a hora ele vai atacar tudo vai gastar todos os pontos dele e a gente contra-ataque mata porque é 3 contra 1 não tem como ele ganhar da gente entendeu é impossível ele ganhar da gente só se a gente estivesse dormindo e a gente não tá dormindo né pode parecer mas não tá não ó é um quanto que dá de ataque esse bicho 74 só dá um dois três quatro mais um bônus cinco mais um bônus vai já vai dar uma sangrada legal nele se não matar matou né muito fácil para três contra um tem tem graça não tem graça e eu só usei esses mais forte porque não tem mais nada depois então pode ser vamos pular isso aqui pode ser isso daqui mesmo sabe não precisa segurar nada para o próximo round vamos ver qual que é o bicho que a gente vai ganhar animado ganha um ponto extra de reserva boa e um aqui um rão 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 for rincos um raro tá bom tá bom tá bom muito bom e no bom e agora vamos para esse aqui que é só carnívoro tem que levar os carnívoros e aí a gente pode um nossa langa anda só carnívoro é só carnívoro é só carnívoro aqui só carnívoro seu carnívoro então tá vamos aqui com ostra 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 deixa eu ver se dá para nós subir ele sobrou ali uma comida né ostra fracassauro vamos lá sobrou 200 acho que vai dar para fazer um dinossauro um boladão hein ostra ostra tá bonitão hein e 10 vamos evoluir acceleration vai 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 ostra ostra quatro estrelas mané segue só 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 vai vai olha 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 isso olha isso vamos lá ver ele e vamos impá bom então nosso ostra fracassauro leva o 15 velho eu vou gastar mais não que o nosso dia eu já tá baixo cara vem aqui vem um beijo que é repetido né, nem vou mexer, vamos lá, vamos lá, só carnívoro, só carnívoro, olha, passou um time atrasou, gente, mano, mas não tem, não tem, não tem, não tem, pensei que tinha mais rango lá, mas não tem, tá, é uma competição difícil, é, olha o leve dos meninos, a gente tem que ir, tem que ir, sentar bordoado, torçam por mim, galera, é só carnívoro, vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue aqui, galera, ai, 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 vamos usar esse ponto aqui, pra gente ganhar, certo, e vamos usar uma defesa, a gente usou dois no, no, no bônus, aí ele ataca com um a um, e ele sobrou um que deve ter atacado no bônus, boa, foi um a quatro, a gente vai tentar atacar ele com tudo, seiscentos, um mil, torcer pra ele ter usado no bônus, boa, ele usou no bônus, boa, tiramos um, tiramos um, astrafica, astrafica, agora tem que jogar com a balança, pro nosso lado, a gente tem um no bônus sempre, ele vai dar um ataque de 255, filé, filé, excelente, mano, totalmente excelente, um, dois, três, bônus, número de defesa, tá bom, passa quatro, quase quinhentos, não era bom, na verdade, o bom é matar, né, mas a gente tem bônus, agora ele vai matar a gente, mas pelo menos ele gasta tudo, e agora a gente mata ele, talvez, com um ou dois ataques, é, a gente tem cinco, que é excelente, um, dois, vamos usar dois de defesa e um bônus, pra gente segurar o de metrodon pro próximo, o bicho só vai conseguir matar a gente se ele tiver, der muitos ataques, se ele gastar todos os ataques, ele fica descornecido pro próximo, e a gente tem um bônus, então, tá sussa, não atacou, ai meu deus, não atacou, vai defender tudo, um, dois, três, um defesa e um bônus, passou só um, ele vai defender tudo, ele vai ficar agora na, 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 na defensiva, se ele gastar tudo, ele tem sete de ponto, vamos ver, passou cinco, nossa, velho, era melhor que tivesse usado, é, bônus, né, cara, pra juntar o máximo pro último turno, cinco, vamos tentar usar tudo, vamos ver, torcer pra ganhar, quatro, vamos ver, yes, ganhamos, caraca, nem fui fazer a conta, velho, nem fiz a conta, nossa, velho, que ele usou um pra bônus, se ele tivesse usado os dois de defesa, a gente tinha perdido essa batalha, ufa, ganhamos, ah, super raro, vamos lá, vem um bicho novo, eu, plocifalo, tá bom, tá ótimo, muito bom, muito bom, e agora pra fechar o episódio, a gente vai aqui, passar o Velociraptor aqui, ó, só, só carnívoro, só herbívoro, na verdade, né, então, a gente vai botar, vou botar o Rex, calma aí, não, tá aqui, ó, não precisa do Rex, a gente tem um bicho grande ali, tá, a gente vai usar o Prestossucos, o Iti, Itiostega e o Micropossauro, esse Micropossauro eu nunca tinha nem visto, esse bicho eu coloquei ele pra fazer lá e nem tinha visto, velho, hum, acho que a gente ganha, 26, vai precisar gastar um dinheirinho aqui, mas a gente vai recuperar já já isso aí, tem que gastar, não tem que fazer, não tem que fazer, ó, de cara a gente arranca um já, a gente vai ter Velociraptor, então a gente vai começar a botar o projeto, é, Indominus Rex, né, o projeto secreto Indominus Rex, hahaha, não vai ser o nome do episódio, um, dois, nossa, ele defendeu com dois, ai, que lazarento, tá bom, tá bom, ataca aí, ataca aí, você vai defender com três, você quer defender com três, ele vai ficar só defendendo, ele tem que fazer alguma coisa, você fica só defendendo, ele morre, 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 esse aí vai atacar nós com o que, com quatro, meu Deus, que medo, não, não vai atacar quatro, então toma de novo, quatro mil de dano, você defende, ele tem, ele não tem como ele ganhar da gente, é impossível, é possível, então é tranquilo, sempre que eu coloquei aqueles outros caras lá no fundo, mas foi só pra dar uma recalchotada, recalchotada, como conseguiam passar um cenário de batalha, vamos ver qual que vai ser o próximo, e a gente pode ter Velociraptor agora, vamos com o bárbaro, malandrão, malandrão, malandramente, nossa, 154 pra acelerar, e o tá rápido tá chegando, beleza, boa, galera, então é isso, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui, a gente tem aqui o Pelicaminino, pra fazer, deixa eu ver como é que é essa batalha, eu não vou gastar agora, não, porque além da gente tá sem grana, a gente tá sem grana verde, a gente gasta muita grana verde, a gente tá sem moeda de ouro, e a gente tá com o nosso bicho tudo aqui, ó, então, e esse evento aqui não tem pressa, sabe, esse tipo de evento aqui, pode esperar, certo, então esse episódio já vai ficando por aqui, a gente conseguiu habilitar aí o Velociraptor, né, pra gente fazer o nosso Indominus Rex, em busca dele, né, porque vai demorar pra caramba pra fazer, e depois que fizer, ainda tem que subir pro level 40, então quer dizer, vai demorar uma eternidade, mano, mas é o bicho a conquistar, né, é o bicho que a gente quer, certo, galera, então aí, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostaram, bora dar like, compartilhar, se inscrever, galera, não esquece de clicar no sininho pra receber notificação, esse YouTube notificado, dá uma passada no canal que tem vídeo todo dia, um grande abraço e valeu!